Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal! E eu cheguei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Aqui quem está falando é o Alexandre, mas eu estou ativado no modo Agente Negão porque o vídeo que eu estarei vendo com vocês é muito sério e assustador. Oi! É de um canal que eu ainda não conheço, é do Skyrocks, e o nome do vídeo é Os SCPs Mais Perigosos do Mundo, parte 1. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Agente Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é um novo ou nova recruta aqui do canal, sejam bem-vindos. Ah, que delícia! E haters, já sabe o esquema? A Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continuar sentando visualizações, depois de você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Oh, SCP. Você já ouviu falar da Fundação SCP? A Fundação SCP é responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Ah, e só pra vocês verem, eu deixei o ambiente todo escuro. Tá tudo escuro aqui, pra vocês verem que o Agente Negão não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Assim, tendo coisas estranhas ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. E pra que isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter esse tipo de anomalias. A sigla SCP significa Segura e Contém Protect, que pra uma tradução meio livre, chula seria Segurar, Proteger e Conter. Existem mais de 5 mil SCPs hoje em dia, e eles são separados por três categorias. Elas são a Segura, que é aquela menos perigosa. Ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente. Pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema. Mas lembre-se, todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclidio. Grande parte dos SCPs são dessa Euclidio. É aqueles SCPs que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer. Assim, deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem contidos. Eles têm um alto risco à humanidade. Às vezes, até nem contido eles são. Eles são livres, apenas observados, porque é bem difícil conter eles. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. Tá, agora que você já conhece, quais são as... Parece um trabalho para o agente Negão, mas vamos acompanhar aqui. ...classes que tem os SCPs. Sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui? Hoje eu vou trazer pra vocês... É a classe dos haters. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Espero que vocês estejam preparados e bora pro vídeo. Vamos lá. Sky Hawks. SCP-049. O Médico da Peste. Classe do Objeto. Euclídeo. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90m. Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da Peste Negra, sabe? Que usavam aquela máscara de curvo e uma roupa pra se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o Médico da Peste usa não é uma roupa, e sim a sua pele. Alguns raios-x foram feitos na criatura pra saber se ela usava aquilo mesmo como roupa, era a sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido o jeito dele, as roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a Peste Negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem, e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Basicamente o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tira o atal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Quando isso acontece, o médico da peste diz que foi resolvido, que ele tirou a pestilência da pessoa. Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. Interessante. SCP-173. A estranha escultura. Classe do objeto? Euclidio. Ah, uma escultura? Apesar de ser Euclidio, esse SCP pode ser muito perigoso. O SCP-173 não passa apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro, precisa que duas pessoas a mais entrem e fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando para ele, ele vai se mover em uma velocidade tão descomunal, e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro, e vai quebrar o seu pescoço. Ele não entra na parte Kitter porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, se ele estiver com alguém olhando para ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um piscar de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que entra pessoas lá para fazer limpeza, ou até mesmo fazer experimentos com o SCP, sempre tem que avisar quando for no máximo fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar. Porque uma fechada de olho é um assinato para sua morte. Atualmente essa criatura está presa em observação, mas tem que lembrar que tudo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer. SCP-02, o quarto vivo. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-02 se assemelha a uma grande esfera gigante. Só que tem um detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal. Ela é feita de carne. Carne humana. Atualmente onde ele está sendo inspecionado, há uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O último incidente ocorrido com o SCP-02 foi um experimento que sete cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com duas luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, três livros escritos em uma linguagem desconhecida, quatro brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Alguns testes foram feitos no SCP com algumas cobaias de animais. Só que o SCP, ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres. Só que também ele não reage a cadáveres. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos. Tornando-se assim, um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. O SCP 096 é uma criatura humanoide que mede mais ou menos 2 metros e 38 de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos 1 metro e meio de altura. E um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. A sua pele é totalmente pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então, não se sabe ao certo se ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é que ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP é extremamente calmo. Como eu disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando para uma parede. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, muito, mas muito alto. E depois disso, cerca de 1 minuto ou 2 depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal para tentar pegar a pessoa que olhou nos olhos dele. Neste ponto, nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. E depois que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para o seu habitat natural. Assim, como se nada tivesse acontecido. O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Eu digo as duas porque essa máscara pode ter as duas expressões, só basta ela dar na que ela quiser. Esse SCP, ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Lembra que eu disse para vocês que os objetos declarados como Keter são os mais perigosos? Essa máscara é um deles. Eu vou explicar porquê. O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara a mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros nessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com você. As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas vão começar a ficar desnutritas. Vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito, ele só surtiu humanos. Alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. A máscara só quer afetar humanos mesmo. Fora que, além disso, a máscara, ela solta um líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai se, tipo, desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então, ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro. Sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada duas semanas. Pra evitar que o SCP escape. SCP-1048. Classe do objeto, Keter. O SCP-1048 basicamente é um ursinho de 30cm de altura. Que era classificado como seguro. Porque basicamente o que ele fazia era responder as pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas tudo isso mudou depois de um ano que ele foi encontrado. Depois de um ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro pra virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP andando com o que parecia ser um clone dele. Só que não dava pra ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver o que... Que clone era aquele que o SCP tinha arrumado. E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele. Só por um detalhe. A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas pra fazer um urso de pelúcia. E sim, de orelhas humanas. Ao tentar capturar a criatura pra conter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido os SCP serem tão altos. Após isso, as duas criaturas correram e se esconderam pela instalação. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura. E quando viram dessa vez, foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clones de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura pra poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano pra criar clones? Hoje em dia, ela tá perdida pelas instalações dos SCPs, mas... Ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco pra que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real? Nossa, que louco. Bom, mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses SCPs que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, comenta aí, talvez a gente possa trazer mais SCPs. Achei legal pesquisar sobre isso. Então, se vocês quiserem, a gente faz sim. Bom, se você é novo no canal e gostou desse estilo de vídeo, clica no botão de se inscrever aqui embaixo que não vai custar nada e você vai receber todos os vídeos sobre terror que a gente solta aqui. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. É isso, meus recrutas. Eu estarei vendo outro, no caso, se vocês quiserem, tá? Eu acredito que a gente já deve ter feito aí a parte 2, mas caso vocês queiram, é só vocês deixarem nos comentários aí. O link desse vídeo estará na descrição, pra vocês do lado de seu like colocado também. Eu vou inscrever no canal do Skyrocks, eu gostei do estilo e da forma dele mostrar o conteúdo, muito legal, tá bom? E é realmente bem medonha essas criaturas. Se é verdade ou não, eu acredito que não seja, eu não acredito muito nessas coisas, mas, né? Não vamos brincar. Então, o bagulho é doido. Então, olha só, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o react do Agente Negão. Eu vou me despedindo. Até a próxima. E valeu!